O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, tem 48 horas para apresentar as declarações de imposto de renda dos últimos 10 anos. Os dados vão para a CPI do Senado, que investiga irregularidades no pagamento de direitos autorais. A CPI estava pronta para votar os requerimentos para a quebra do sigilo fiscal, mas a diretoria do ECAD concordou em apresentar os documentos. O ECAD até agora nunca havia sido solicitado a apresentar documentos de ordem fiscal. O ECAD já teve uma série de requerimentos e nesses requerimentos todos o ECAD sempre se prontificou e apresentou no dia. O ECAD deve entregar as declarações de renda da pessoa jurídica em 48 horas. A CPI quer informações desde 2001. Os diretores do órgão devem apresentar em 5 dias úteis as declarações de pessoa física de 2006 a 2010. E em 10 dias, os dados de 2001 a 2005. Se há disponibilização das informações que a comissão precisa, não há necessidade de insistir em quebra de sigilo fiscal ou de sigilo bancário. Caso esses documentos não sejam prestados no prazo devido, nós faremos uma nova reunião, faremos outra reunião e aí com o quórum necessário para apreciação e para aprovação. A CPI havia aprovado a quebra do sigilo fiscal da superintendente do ECAD, Glória Braga, e do gerente financeiro, Jorge Taborda. Mas o órgão questionou o quórum da votação e o resultado foi anulado.